Honrado, honrados com a sua companhia. E vai ser muito, muito bacana transmitir esse jogo, Thiagão. Vai começar um jogo de bola, tá valendo. O time ganha um lateral por ali. Jogo pela lateral. A jogada saiu. Sai a bola, é escanteio. Olha o cruzamento. A chance era boa, mas a defesa cortou o cruzamento. Daí dá pra cruzar, hein? Ótima tabela por ali. Show de habilidade pra passar pelo marcador. Salah vai levando a bola. O lance é perigoso. Sérgio Busquets. Sérgio Busquets. Devolveu rapidinho. Tem espaço pro cruzamento. Chegada firme da marcação. Bruno. Que chance de gol. Bola pra fora. Arremesso lateral. Saiu um, dois. Jogo parado. Impedimento marcado. Devolveu a bola. Tabela bem feita. Cabeça na bola. Milagre do goleiro. Que linda defesa. Felipe. Felipe. Sérgio Busquets. Ele vai repor a bola em jogo. É lateral. Bruno. A marcação não chega. Ele vai avançando. Linda jogada. Passe interceptado no último instante. A bola sai em arremesso lateral. Pogba. Sérgio Busquets. Salah. Salah. Olha que boa chance. Cruzou no capricho. Parecia uma jogada perigosa. Mas foi bem a defesa. Isso mesmo. Levou vantagem. Vantagem muito bem observada. Bem observada pela arbitragem. Ele até tentou segurar a corrida pra não ficar impedido. Perdeu o tempo do lance. Fim de primeiro tempo. Nem um gol por enquanto. Caio Ribeiro no primeiro tempo que praticamente não aconteceu. Jogo horrível até aqui, Thiago. Só pode ficar melhor no segundo tempo. Alguém precisa sair da mesmice. E o jogo recomeça a hora do segundo tempo. E o jogo recomeça a hora do segundo tempo. Tá sobrando o ombro pra todo lado. E o jogo recomeça a hora do curiosidade. Здors fora do touch. Galcasman. Logba. Logba. Fabio Salah O goleirão afasta de soco Foi firme e ficou com a bola Vai levando a bola para o ataque Pogba Mandou para a área Achou o companheiro dentro da área Pogba Felipe Abriu bem o jogo Cruzou Bruno Saiu né Arremesso lateral Substituição por aqui O goleirão afasta de soco O goleirão afasta de soco Salah Bola passada para o lado Tem espaço Vai levando a bola O lance é perigoso Bola para o gol Não passou pela zaga Uma tabelinha das antigas E aquele favoritismo claro ficou só no papel Caio dentro de campo não apareceu O time mais forte não conseguiu impor seu jogo Tiago A verdade é essa Não está rendendo tudo o que pode Saiu a conclusão Não entra aqui Defesa Bola pela linha de fundo Escanteio O time tem um jogador descansado em campo agora O técnico ainda acredita na vitória Aparece o goleiro e ganha a disputa Na área Maravilha de interceptação no meio Felipe A arrancada é boa e é perigosa Tabela bem feita Isso dá muita vergonha O cara se apavora com a defesa E sai com o boleiro Daí o jogador vai entrando em campo E parece animado para tirar o empate do placar E aí A 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 O time toca a bola, não se precipita. Bola aberta na lateral. Olha o gol. Ganhou de cabeça. Passou muito, muito, muito perto. O jogo seria outro. E é difícil criticar o jogador porque ele não foi mal no lance. Mas esse gol pode sim fazer muita falta no final. Pega firme o goleiro, sem rebote. E ele vai levando a bola para o ataque. Felipe. Felipe. Olha que boa chance. Arriscou. Demateu, demateu o goleiro. Soa o apito final. Tudo igual no placar. E acabou o jogo. Nossa, como passou rápido, Caio. Não passou rápido, não, Caio. Parece que demorou quatro horas. Que jogo ruim.